A Posta Ganha A Ode mais alta de 5 que está a dominar o jogo E é, e vai ser E é mesmo o remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E a equipa com a Ode mais alta de 5 que está a dominar o jogo E é, e vai ser E é mesmo o remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E a equipa com a Ode mais alta de 5 que está a dominar o jogo E é, e vai ser E é mesmo o remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E a equipa com a Ode mais alta de 5 que está a dominar o jogo E é, e vai ser E é mesmo o remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E a equipa com a Ode mais alta de 5 que está a dominar o jogo E é, e vai ser E é mesmo o remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E a equipa com a Ode mais alta de 5 que está a dominar o jogo E é E vai ser E é mesmo o remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Ano Viva Bem-vindos a mais uma emissão do podcast live Hoje, terça-feira, temos Champions É um facto Eu desde já peço desculpa pela minha voz Mas as condições climatéricas Obrigaram-me a estar neste estado Mas pronto, cá estamos para mais uma emissão Não há de ser por causa disso que não vamos mandar os nossos Bitites Epá, e tenho agora que receberam aqui uma surpresa Ainda bem Por isso, estamos Estamos no ar Com estas condições todas Comigo está o Diogo Bem-vindo, Diogo Bem-vindo, Ricardo Olá, cara Cá estamos Alô, Rodrigo Pois é E aí, Diogo Olha, eu estou a abrir um ligeiro feedback Não sei de quem é Por favor, alguém baixe as cunas Ou se não os headphones Mas agora já passou Já passou Já passou, já passou Rodrigo, bem-vindo Que tal? Te dou um doce e se adivinhar onde eu estou Não posso dizer Pode, pode Posso acertar? Vai, vai, vai Depois te dou um doce, porra Para um pastor de Belém Ah, o pastor Até estás ali ao pé de Belém, não? Umas planavazinhas Com Wi-Fi Eu estou aqui Perto do terreiro do passo Ah, terreiro do passo Está muito frio Ah, está bom Está gostoso Eu gosto de frio Eu gosto de frio, Ricardo Você sabe que eu não sou muito fã do calor, né? Eu sempre reclamo do calor, né? Sempre valeu a pena de eu mandar perder a mantinha? Ah, sim Sem dúvida Sem dúvida Já lá no Lá com aqueles malucos dos catalãs Lá já estava bem frio lá, cara Ainda bem Pode dar pena Muito bem Vamos então à retro Como vocês já se a perceberam O Rodrigo também está connosco Uma surpresa E vai aqui ajudar-nos a fazer esta emissão Temos também o Diogo E vamos passar então A retro Entretanto também Aqui mesmo a chegar a pé de nós Mais um convivo O Rick Silva Para mandar as suas mitades na Ásia Vou só fazer aqui o compasso Espera para ele entrar A emissão Está complicado Vamos então lançar a retro Bem Última emissão Esteve connosco O Sato Mara O Rick também O Diogo E eu mesmo O Rodrigo falhou Mas tentamos Não errei nenhuma também É verdade Também não errei nenhuma Tentámos fazer o melhor que pudemos Claro que não opinámos nada Do que era a respeito aqui ao Rodrigo Mas também pelos vistos também não havia nada Infelizmente Pelos motivos que Vocês todos já sabem Rick estás connosco? Sim Boa tarde Estou mal vivo Sim Muito baixo Muito no fundo do poço Se puderes aumentar aí o ganho no micro O pessoal lhe agradece Perdão Pois é Foi uma notícia muito triste Rodrigo Não sei se queres Opinar Sobretudo O sentimento do brasileiro Acho que é geral Digo eu Tudo o que aconteceu Com a equipa do Chapaclan Não tem nem o que falar Uma tragédia Não tem nem Negócio inacreditável E quando você vai vendo ainda A culpa e as responsabilidades Fica mais inacreditável ainda Então É lamentável o que aconteceu mesmo Mas vamos ver Felizmente já foi Morreu quase todo mundo Fica de uma besteira E bola para a frente Como se estima dizer O problema é As famílias Espero que estejam a ser apoiadas Numa situação destas Muito especial É para esses daí Não tem bola para a frente Pois é Para esses daí não é Essa é a verdade Para o futebol sim É mais uma equipa Mais uma tragédia De uma equipa Mas a bola continua Bem Até porque temos jogos 9h45 hoje Vamos Ricardo Estão a ouvir bem? Agora sim Agora sim Nas perfeitas condições Se deres mais um bocadinho de ganho Também não se perde nada Mas está perfeito Não é por causa disso Que a gente se vai chatear Vamos então à retra Muito rapidamente Foi uma emissão boa No fim de semana Eu falo por mim Correu muito bem Com 16 tipos lançadas 13 ganhas E apenas 3 perdidas A minha unidade de lucro Foram 10 O Satmar lançou 26 Com 14 tipos ganhas 2 devolvidas E 10 perdidas O lucro de 4 unidades O Rick Ficou ela por ela Ficou com 0 unidades Acertou 2 Perdeu 2 E ficou com 1 devolvida Então o Diogo O Diogo Lançou 28 tipos Também quase ficava Ela por ela E tenho que dizer Já falámos isto em off E fomos falando também Durante o fim de semana O rapaz não teve sorte Foram gols aos 93 minutos Foram assim Isto foi assim Muito complicado para ele Mas acontece São fins de semana Que às vezes as coisas Não correm assim tão bem As análises estavam lá Estavam bem feitas Só que pronto Acontece Este tipo de situações Volto atrás 28 tipos lançadas Do Diogo 13 ganhas 0 devolvidas E 14 e meio perdidas Ficou então Com um prejuízo Em menos uma unidade e meia Acho que não é por aí No total de emissão O nosso ganho Foi de 12,50 unidades Com o somando Ao saldo anterior De 223 Passamos para 235 unidades de ganho Total de tipos 75 tipos lançadas Acho que no campo geral Perreu muito bem E Fica Aqui os meus parabéns A quem participou Vou também publicar Agora a retro Para quem Quiser aguardar Para a memória futura E E para vocês poderem consultar Verificarem O que é que O que é que se fez Na última emissão Vou ao nosso live O Magneto Diz que está presente Bem vindo também O Mister Ever Também está presente Diz que está sempre Na linha da frente E disse ainda O Adiança De histórico 38 anos Ofereceu-se para jogar Pela Chape Obviamente É das notícias Enorme É verdade É um facto Confirmo E muitos outros Também Hoje ouvi um treinador Paracileiro Também disse Que se oferecia Para treinar a equipa Do Chape A cabeça Já está Já está Um leve É Um leve É É Isso O Adiança Não acho que é tango Isto Era do jornalismo Pós-Facto É uma cena lixada É como O Ronaldo Manda um bitite E virando Acho que ele E o Ronaldinho Isso é tudo É o Ronaldinho Foi confirmado Ok Mas ia ser legal Sim Era engraçado Mas Agora qualquer um Vai para Chape Com esse Pois também Você sabe como é que era Depois É Muito bem Vamos então Às tipos de hoje Vamos às Champions Sempre Champions Hoje Eu sinceramente E já estava a falar Isto de off Até aqui com o Diogo Estou-se um bocado Recioso Com esta Champions Eu acho que se pode esperar Tudo Não se espera nada Temos jogos Que não valem nada Entre aspas Temos equipas Que não querem nada E outras querem muito Duas equipas Desesperadas Com jogos No próximo fim de semana Também importantes Para os campeonatos internos Eu acho que está aqui Muito também Reciusada Para gerir Mas vamos lá Com a ajuda aqui Do Rodrigo Também do Diogo Também do Rick Tentar arranjar aqui Uma maneira De ter lucro Nesta emissão Eu acho que vai ser Das emissões Mais difíceis Da Liga dos Campeões Que nós vamos ter De certeza Mas vou ficar curioso Para ver o resultado final Vou começar já Pelos socos Aqui Da minha tabela Não quer dizer que sejam Sejam por esta ordem Mas é a ordem Que eu fui escrevendo Barcelona Borussia Domonte Lá de baixo Rodrigo Começo por ti Estás mais perto hoje Estou mais perto É Vou querer uma lista De todo mundo Que mora em Lisboa Porque eu vou comprar Todos os jantares Eu já estou aqui Você acha que vai fugir? Vai fugir, malandro? Você vai fugir? Eu apareço aí na tua porta Agora, filho Agora eu apareço aí na tua porta Quero ver o que você faz Por acaso Nós temos de combinar Alguma coisa Pode ficar Comendo agora Eu quero uma lista Viu, Ricardo? Ok Eu vou comprar todos os jantares Prometidos Eu quero todos Me recuso a pagar Alimentação aqui É verdade Todos os jantares Prometidos Não Eu não tenho nada Para esse jogo não, Ricardo Muito bem Diogo Tentei assistir Tentei assistir Barcelona 200 euros O ingresso mais barato Vai dormir, né? Quanto? 500 euros? O que é isso, né? 800 800 euros? Tá bem 800 euros O ingresso Um bilhete Para o Barcelona Real Madrid Jesus Aí eu vi Na TV do hostel mesmo Tomando uma cerveja De 2 euros 800 euros Já comprou Um carrete em Lisboa Pô Pelo amor de Deus, cara Tá louco Para ver o quê? Para ver o Messi, pô? Tá louco Ah, para ver o Cristiano Ronaldo Rodrigo E o pior é que lá Onde eu estava no hostel O mundo de brasileiro Estava indo, viu, meu? Cadê a crise? Não tem crise, meu Tá vendo? Não, mas para esse jogo Não tenho nada, não, Rick Ok Diogo Não, também não Rick Também não tenho nada Pois Brasil Arsenal Rodrigo Farsenal, né? Que pessoas Assim, acho que esse jogo Eu sei lá Pode ter uma característica Um pouquinho mais De descompressão Assim, como vocês dizem Então tudo no basmarco Ok Eu acho que não tem tomado Muito gol também É verdade Diogo Eu também Por que o Basel não está Não, o Basel Desculpa, Diogo O Basel não está Naquele Nos melhores anos Mas O Farsenal anda Anda de brincadeira Nesse aspecto Acho que é uma aposta boa Ok Diogo Sim, eu por acaso Não ia registrar Fiz pessoalmente Não ia registrar Aquelas seis Que eu te disse Mas Eu acredito Neste ambas marco Não tem valor E o O Arsenal também tem Está descomprimido Como diz o Rodrigo O Basel é em casa É forte Também precisa Eu Vou no ambas marco São equipas de overs RIC RIC Não, não Não tenho nada Não tens nada Ok BAYER ATLÊTIC-MADRI Rodrigo Não tens nada Não tens nada Para isto É complicado Eu não gosto muito De apostar Com o Cátio de Madrid Se bem que eles Não estão no melhor No momento Mas E também 1,60 Pode parecer Interessante Com o Bairro Em casa Mas O Bairro também Não está Me inspirando Muita confiança Muito bem Agora vou-te fazer Uma pergunta Rodrigo Tal e é Viver Na legalidade Rodrigo Nas casas De apostas Em Portugal Já tens saudade? Eu já estou me sentindo Oprimido Já Já estou me sentindo Oprimido Estou por medo da polícia Me pegar É só para tu mesmo Que a gente tem nada Eu já cheguei Oi? Eu já usei o Uber aqui Ok Eu já usei o Uber aqui Eu estou ligado que Está tendo uma guerra civil Aqui, né? Então está aqui O Uber Igual no Brasil E aí eu já Quis flertar com o perigo Mas já cheguei Já Vida louca Vida louca já Agora Isso daí Vamos ver ainda Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos lá ver se tu consegues Aguentar tendo tempo Na legalidade Como a gente costuma dizer Aqui na rádio Virei bandido Virei bandido Virei bandido O bandido do Rick Silva Da ilegalidade Estou fodido Tiogo Para o Bayern Atlético Madrid Caso Cagnes Não tem nada Amigado Sem nada Rick Não Não tenho nada Mas realmente Os jogos de hoje É quase amigáveis Tietchan E só ver alguma coisa É ganhar dinheiro Mas quando a gente Olha para equipas Como Bayern Acho que eles precisam Do dinheiro da Champions Não sei Mais um jogo Da Champions Uma vitória Não sei Para mim também é complicado E o jogo E o jogo da noite Pelo menos para quem É português E para quem é Português E para quem é português E fica Claro que está Benfica Nápoles Vou lançar aqui o bot Nós estávamos aqui em off Também o Diogo E eu aqui A falarmos sobre este jogo Eu acho que isto Tem tudo para Tem cara de impacto O impacto pode servir Dependentemente do que aconteça Do Benziktas Estranhamente As odds do Do Dinamo Estão a cair Agora estabilizaram um pouco Não gosto disto Não gosto deste Deste mercado Assim a flutuar Desta maneira Acho que o Benziktas De caras Pode ganhar perfeitamente O Dinamo Kiev É certo que ainda Nunca o fez Poderá ser a primeira vez Epá Eu sinceramente Eu acho que isto É um jogo de tudo ou nada Onde tudo pode acontecer Mas lanço aqui O Boto Rodrigo Tem só uma coisa Para o Bfica Nápoles Eu tenho Eu estou em Bfica Azen 0 Não dá para deixar de passar Eu sei que tem essa Essa chance marginal Do empate Por isso O Azen 0 Mas O Nápoles está longe De viver a melhor fase do ano O Nápoles até começou Muito bem Eu fiz até umas apostas Contra o Nápoles Mas Perdi vários Só que O time deu uma caída Agora nesse momento Na temporada Essas notas Eu não consigo deixar De ver valor No Benfica Mesmo com o contexto Todo que envolve Entendeu Já na Mas Ainda mais Se em algum momento Do jogo O Nápoles Precisar do resultado Precisar se expor Ainda mais Eu acho que vai Pode complicar Um pouquinho para eles Muito bem Eu agora vou fazer um compasso Espera Vou aqui ao nosso live Aproveitando os tipos Nos nossos Quem nos ouve Sobretudo Quem nos ouve Perdão Mr. Everton Basilei e Arsenal Ambas marcam Parece certinho Diz que o Over 2 é seguro O Over 2,5 também pode cair Mas diz que não registra Arsenal Que era o primeiro lugar Cheque 99 Diz que está presente Bem-vindo também Mr. Everton Bayern apurado Só o Under 2,5 pode ter valor Mas cuidado Porque as equipas Vão jogando a descontra Aqui está fora O Benfica Anápolis Sortinho Ambas marcam Seguro o Over 2 Isto é jogo de golo Obrigatoriamente Resultado correto Sermão 1 Infelizmente Lá está Era aquilo que eu estava a dizer No início desta emissão Poderá ser por aí Diogo Opinião para o Benfica Anápolis Já tínhamos falado em off Quer dizer que o Ian Ambas marcam Acho que as equipas Não vão pensar no impacto Acho que o Besiktas Já falaremos sobre isso Mas acho que o Besiktas ganha Então Se surgir um golo cedo Isto vai cair para o Over Só não vão no Over Porque o 1-1 Acabado pode servir ambas Por isso O Ambas marcam É que tem mais valor para mim Mas só uma pergunta Diz Se o Benfica e o Anápolis empatarem Quem é que cai? Imaginando que o Besiktas vence Se empatar Ou se o Besiktas ganhar Se o Besiktas ganha E o Benfica empata Quem é que cai do Anápolis e o Benfica? É o Nápoles Ok Sim que cai o Nápoles Acho eu O Benfica está à frente do Nápoles Neste momento Exatamente O Nápoles tinha que ter ganho Do Dinamo na última jornada Mas não é vantagem direta Quanto? O confronto direto Aliás O confronto direto Agora vou perguntar Deixa eu ver O Benfica Peraí Eu vou aceitar o EF A ver se Eu liguei isso ontem E agora estás-me a confundir Se o Besiktas empatar O Benfica tem vantagem Sobre todos Não Eu estou a dizer Imagina O Benfica vence Se o Besiktas ganhar Não precisa de mais nenhum resultado dos outros Sim o Besiktas só depende de si Exatamente Mas imagina O Benfica e o Nápoles empatam E o Besiktas vence Onde o Benfica ou o Nápoles cai Será o Benfica Porque o Nápoles tem menos um gol sofrido Digo eu Estão todos iguais Duas vitórias Dois empates Uma derrota O Benfica tem nove golos marcados Oito sofridos O Nápoles tem nove golos marcados E sete sofridos Agora faltam confronto direto Lá está Aquilo 3x0 Foi fazer falta Não é a mesma coisa Ficarem estes três Com os mesmos pontos Ou duas Pois Aqui é O sistema de desempate é diferente Sei que se ficarem estes três empatados O Benfica está superior a todos Mas a questão do Riquem é Importante Por acaso é É pertinho Ficarem estes empatados Não Porque o Benfica O Benfica faz Diz o Benfica Diz o Benfica Dá um refresh no live lá Que a gente vai descobrir isso agora já Já pois Sabe certeza que alguém já Já vou fazer o refresh É isso mesmo O Ben Martins Caio Benfica Com fronte direto Diz o Ben Martins O Ben Martins Diz Caio Benfica Com fronte direto O Nápoles O Nápoles só precisa O Nápoles só precisa De um empate Independentemente do Benfica Caio Benfica Caio Benfica Ok Como o Riquem está a dizer Caio Benfica Exatamente O Bissarabes Diz ainda Kiev Com o Benfica Acho que é o mais certo É o gol do Benfica Mas acho que o Kiev Também marca E por isso Houveram golos Para o Benfica O Benfica Handicap Asiatic Ambas marcam Também deve cair E diz com o confronto direto Passa o Nápoles Porque ganho Em Nápoles Pois E o Benfica Se o Benfica Tens de ganhar O Benfica Tem de ganhar Obrigatoriamente Diz o Ben Martins Exatamente O Nápoles só precisa De um empate Exatamente Ou seja Basicamente o Benfica Tem de ganhar Tem de ganhar Sim Porque a derrota E o empate É a mesma história Para o Benfica São o Nápoles É que merece O empate Sim Mas imagina O Benfica Estar a empatar Ou a perder É a mesma coisa Se o Benfica Empatar É o Benfica Que passa Pois Exatamente Não mas imagina O Benfica Empata E o Benfica Perde Passa o Benfica Se o Benfica Esquece Já estamos aqui A enrolar isto Passamos à frente Senão vamos estar aqui A noite toda nisto Não mas é Acho que é pertinente Eu acho que é pertinente Esta discussão Porque são todos Esses resultados Que depois Para aí Aos 80 minutos Aos 85 minutos Possam ter influência Sim O Benfica Marcou 3 foras Exatamente Se o Benfica Perde O Benfica Empata Passa o Benfica Não Se o Benfica Perder aliás Sim Se o Benfica Perder e o Benfica Vencer Empatar Ficam os dois Com 8 pontos Sim Não só o Benfica Não o Benfica Dei uma ajuda Também Pois Eu acho que o Benfica Terá sempre que ganhar Foi isto que eu li Acho eu O Napos Basta um empate Conclusão Este Benfica Napos Eu não acredito Que seja um jogo Trancado Isto ninguém pode pensar No empate A não ser que estejam Um no final E que sirvam aos dois E olhem lá para o outro lado E o Benfica Já está a perder Sim E eles vão estar atentos Ao resultado Benfica Mas marcam-me para o Diogo Benfica Dicape asiático Zero para o Rodrigo E tu Rico Queres Estar o chão É muito enrolante Não me vão meter em nada Eu também não Sou sincero Aliás eu falei isto Do Diogo E estava preocupado Porque até a emissão Era só eu e o Diogo E eu estava lhe a dizer Epá Eu estou tão cabreiro Como costumo dizer no Brasil Não é Rodrigo Com estes jogos Da Champions A menos que eu Sinceramente Eu olho para os jogos Dá-me vontade de apostar Mas depois fico cheio de medo Com esta enrolância toda Como diz o Rico E com razão E depois ver algumas equipas Que não precisam de nada E podem querer mostrar alguma coisa E outras a precisar Bem Confusão Eu acho que também vou ficar sossegado Dinam-Kiev E agora sim Benzictas Rodrigo Ah, esse daí Eu Esse Dinam-Kiev Também não precisava Contra o Napoli Foi lá E empatou Né cara E esse Benzictas Não me convence muito Cara Eu vou ficar fora desse jogo Não sei porquê Algo me diz que eles vão Vão Entregar a ouro aí Não sei porquê Mas sei lá Exatamente Também estou com essa ideia E está um milhão e meio em jogo ainda Foi só pontos Pois também Há essa questão do dinheiro Pois não Isso também entra e ajuda Está sempre oitinho Um milhãozito Claro Muito bem Diogo Dinam-me que é a Benzictas? Sim Aqui vão no Unicap asiático Para o Benzictas Isto é o jogo do ano Para o Benzictas Um dos jogos mais importantes Da história do clube Acho que Confio muito neste ataque Inicialmente pensei Não é mas marcam Mas este dinam-me de Kiev Então depois de ler A Conferência de Imprensa Tronador Que desmanchou A equipa Automaticamente Ainda por cima tem um Chaktar Daqui a 3 dias Eu vejo muito valor Neste Benzictas E vou de Handicap 0 1.75 Eu vim E vou Confiante Ok Trik Não, não ganho nada Ok Vou fazer aqui Um refresh Ter aqui o ponto A citação Everton diz Malta Não tem nada Que enganar Nápoles e Benfica 8 pontos Nápoles tem vantagem Sobre o Benfica No confronto Malta Vamos ser pragmáticos Em síntese Benfica não pode ter Pior resultado Que o Benzictas Depois Espremido Acho que sim P Martins diz O Benfica tem vantagem No confronto direto Com o Nápoles Se o Nápoles perder O Benfica Desempatar Passam os turcos Lá está Mais uma adenda Aqui o que nós estávamos A falar Mais uma ajuda E muito obrigado P Martins E também Everton Porque assim Também é mais fácil Para nós Comitirmos aqui Uma opinião válida Man City Celtic Rodrigo Ah nada Eu acho que Até o City Deve golear Mas Porque mesmo que Não Com a segunda turma Lá Mas Não gola Tô com medo Tô covarde Diogo Eu também não Rico Não Parece germe Ludo Abretz Eu tô me arrumando Aqui lá Pra ir na casa Do Rick Silk Então Coitado Os caras vão subir Brincadeira Pelo amor de Deus Rodrigo Tudo aqui É uma hora Mas você vê no fórum Pessoal Vou sair Fiz de semana Até quarta-feira Cadê vocês Pessoal Cadê vocês Mó silêncio Ninguém é reportado Nós mataram o fórum Meu Deus Meu Deus Parece germe Ludo Não tens nada Né Rodrigo Passa então Pronto Não 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 Porque é a mesmo É a mesmo Em condições normais São jogos pra Morreu aí Pega o pulmão Caiu aí Pô Tá calado Caiu no chão Pega ele E bota de novo É Não Em condições normais São jogos Pra Vitórias confortáveis Mas aí Vai depor muito Da motivação Da vontade Como se mencionou Também são times Que não precisam Do dinheiro Né Se for pensar Pulo do Galetson É um resultado Mais Seria muito mais importante Do que o PSG O PSG É ok Então Esse tipo de jogo Tão desigual E sem o componente Ah tem o componente Lá Estão disputando E tal Prefiro não entrar Diogo Também não vou entrar Rick Menor PSV Rostov Rodrigo Também nada Diogo Eu inicialmente PSV tem que ganhar Mas eu não gosto Nada De PSV Neste momento Tem baixas importantes Guardado E o outro E o Rostov É sempre uma equipa Muito perigosa E é muito manhosa É isso É muito perigado O Rostov Eu Mais um Aqui para o Rostov Não Eu não vou fazer nada Ok Para cá não Rick Não Não Também nada Bem Outros dois jogos Importantes Que envolvem Uma equipa portuguesa Do mesmo grupo Claro está Bruges Copenhaque E depois Porto Leicester Começamos pelo Bruges Copenhaque Rodrigo E o Marco O Diogo Se bem que Essa voz do Bruges Está uma absurda Mas está bom Não tem nada E a própria voz Do Copenhaque Tem que virar o Marcelão Da Copenhaque É Não Volta o Santander E Cornelis E eles se calhar Estão a valorizar isso Copenhaque Também precisa de ganhar Quer dizer Não precisa Tem que ganhar Mas se o Copenhaque Ganhar o próximo jogo O Porto Apenas empata Copenhaque Fica a bolificar Para a próxima fase Do torneio É Não Mas não vou Muito bem Rick Não tem nada Mas talvez Os golos aqui Façam algum sentido Pois Mas não vem nada Porto Leicester Agora sim Rodrigo Essas odds Do Porto Hein cara É Também Não Eu sei De tudo que está Mas poxa Não dá O Porto Não tem jogado Um Futebol Que justifique Né Esse tipo de odds É contra o Leicester Né Eu sei que O Leicester Já resolveu Mas sei lá Eu olho Para esse tipo De De número Aqui Fico meio Meio assustado Eu vou de Leicester Aza Mais um e-mail Mais um Leicester Está quase Está no par Isso Eu não consigo Ver Equivalência técnica Nesse tipo de odds Com a realidade Dos times Assim Só se o Leicester Falar com a terceira Equipa Com o Sub-19 É Não Não é que não pode Não é Porque não estão Inscritos Na Champions Sei lá Pelo menos Aposto Porque acho que tem Muito valor Pelo menos O trabalho E eu Tens a aposta Para este jogo Eu estava a pensar Aqui na Lombas Barga Mas depois começo A precisar Do gol Do Porto E aí Então Fica-se RIC Eu é o mesmo Que disse Com o jogo Do Braga Acho que o Porto Vence Mas com estas odds É ridículo Não compensa O risco nenhum Um 30 Que é isto Pois Viraram Viraram Mesmo que sinta Confiança Que o Porto Vai vencer E acredito que lá Um 30 Não compensa nada Na minha opinião É incompreensível Também acho Mas eu acho É uma equipa Mais de contra-ataque Ainda pode Se quiser Fazer algum estrago Eu acho também Tudo vai depender De que equipa É que se vai apresentar No jogo Do que é que Ranieri terá Para este jogo Ou que querá Deste jogo Agora Olhando o que eles fizeram No fim de semana Onde perderam Não sei Sinceramente não sei Agora o Porto Depois daquele Jogo em Braga Não foi um jogo fácil Foi de intensidade alta A nível psicológico Também Porque a coisa Estava a chegar ao fim E era mais um 0-0 Eu acredito Que seja um jogo De ganharmos É lá no Dragão Aquilo Tem que correr bem Está aqui uma oportunidade Do Nuno Inverter aqui as coisas Agora Eu sinceramente Só gostava Perceber A que deixa-se Até que era Para este jogo Se quer o dinheiro De ganhar o jogo Se quer Continuar invicto Nesta Champions Não sei Mas o ambas marcam Aqui era Claro como a água Mas depois preciso Do gol do Porto E fico cheio de medo A meu ver Perdão Assim agarrar o primeiro lugar Acho que Da maneira como estão os grupos Estarem em primeiro Ou em segundo É relativamente É claro Você vai se dar mal De qualquer jeito Eu acho que sim Da maneira como isto está Tão mesclado Digo eu Everton dizem Ainda PSV seco Aqui Ganha e vai para a Liga Europa 2-1 Pois o Rostov Também deve marcar Também concordo Que a tua análise Cheque 99 Diz Rod Vem até ao Alentejo Aqui almoçamos E jatamos Durante 5 horas Estás convidado Atenção Olha só É isso aí Que eu estou falando É verdade Cuidado com as açordas Atenção O JJ Vai inventar Vou de Legend E Capaciotic Zero Opa Aqui Uma aposta de risco Mr. Everton diz No Porto Lestas Vai no Porto Off-time Final-time A 95 Está aqui Muito esperantoso Que o Porto Marca logo Na primeira parte Mas pronto Siga para Bingo Juventus Dínamos à greve Rodrigo Não tem nada Entra naquela chave Até realmente Precisa Não é mais Ai é Guilherme Jogo Também nada Rick Nada Outro jogo Importante Ou não O Leja Sporting Já tivemos Aqui a opinião Do Sheik Rodrigo O Leja É o seguinte Dá para tirar Sarro Mas os caras Fizeram 6 gols Eles tomaram 8 do Dortmund Mas eles fizeram Foi quanto? Foi 8 a 4 Fizeram 7 gols No Real Madrid E no Dortmund Incrível Bom dia Abas Marca Estou empolgado Com o Leja E parece que Os adeptos Leja receberam Muito bem O Sporting Eles estão Contando a ganhar O jogo Mas pronto E eu? Eu também Eu inicialmente Pensei nesta Amas Marca Para tudo e mais Alguma coisa Mas eu curtei Por causa Da neve Não vou Tomar vodka Antes Igual aquela Esquentada No corpo Não Acho que Estes ambas Marca Não está muito bem Mas eu vou Estou fora Vou me acordar Rick Eu não tenho nada Vai ao Leverkusen Morico Também acho que é um jogo Rick Não tenho nada Rick E eu? Pode dar tudo Pode não dar nada Zé Não vou fazer nada Rick Ora bem Leão e Sevilha Rodrigo Também não Diogo Também não Talvez o Amas Marca Mas Leão precisa Sevilha também Veja aqui Dois estilos de jogo Para marcar Leão precisa Vai ser um Antinopos Não é? Que aconteceu aquilo Sim Aconteceu E Acredito neste Sevilha Também possa marcar Mas Mas Estou fora Algumas baixas Também Pelo lado Do Lyon Também O Nasriri Para os vistos Pode jogar Não está O Vasquez Fica mesmo de fora Do lado do Sevilha Cartão Varamento O Fernandes Também tem uma lesão Do lado do Sevilha Mas Para nada RIC Também não tenho nada Real Madrid Bom, eu não sei do Dortmund Depois do Naquele jogo Espetacular Com o odds Espetacular Para o Real Madrid Ganhar o empate Mais uma vez Mas o Real Madrid Não me deu mal E aquilo que era De Sérgio Ramos Para fazer um empate Mas o que é que se espera Deste jogo Rodrigo? Ah, eu pude Já para o Marco O Rodrigo vem com Informações de Espanha Agora Pois é Inside information Não, eu estava vendo Estava lá A turma vendo o jogo Lá Eu só olhando lá Porque eu não sou Aqueles fãs de Barcelona O Barcelona se exploda também Aí eu estou lá Todo mundo comemorando Lá e tal Aí no último minuto Pumba Nossa, parecia que tinha Morrido alguém lá Eu só olhando Assim Dando aquela risada Por dentro Assim Todo mundo quieto Assim Nego com bandeira Da catamunho Caralho Foi engraçado Mas acho que o Banho Mas Marco Aqui Vai ser um jogo legal Interessante Iago É, também só ver os gols Aqui E O Ambas Marco Eu não gosto muito De odd Está muito baixinha Então vou dizer Ambas Marco E Over 2,5 Ambas Marco E Over 2,5 Uma especial É Vou juntar as duas Real Acredito que posso Vencer Mas o Dortmund Também só vejo golos Isto ainda por cima Um jogo descontraído Um treino Ofensivo Ok Henrique Não tenho nada Tottenham CSKA Para puxarmos A Champions Rodrigo Não Não tenho nada E eu E eu Eu se for ser No Tottenham Eu vou ver Um e meio Está bom Não se senta Mas não vou Não vou Não vou Não vou registar Depois vejo Os últimos Outros 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 Deles Estão motivados Estão motivados Para este CSKA Não tenho Agradado Nada Mas não quero registrar O Cup Rick Também não tenho nada Muito bem Fechamos então As Champions Vamos então Passar para a Liga Europa Deixamos-me só Da hora da manhã De manhã Ai Tem estes tipos Segundo a mão Do Vietnã-Indonésia Eu fui na última emissão No over 2 e meio E aqui volto a ir No over 2 e meio É mais ou menos O que eu expliquei Neste caso Indonésia vai com vantagem O Vietnã-me é o favorito Indonésia e Vietnã-me? Agora é Vietnã-Indonésia Vietnã-me Ei Ricardo Sempre confundindo Isso daí O over 2 e meio Está 1,80 Está fixe Está bem agradável Por causa até fui no 3 No meu registro Mas entretanto Tem uma subida Não percebo a razão Mas acho que isto Vai voltar a descer Mas acho que o 2 e meio É quase sortinho Não vejo a Indonésia A conseguir conter o Vietnã E a partir daí A Indonésia vai ter de se expor E tem qualidade Para fazer golos Por isso 2 e meio Faz de novo sentido Muito bem Vamos então Para a Liga Europa Eu vou destacar Um jogo Que envolve uma equipe portuguesa O Braga com o Shakhtar Vamos começar por aí Depois Perdão Passo para cada um Dos meus colegas da rádio Se tiver algum jogo Para além deste jogo Que me envolve Da Liga Europa Para meditarem o jogo E Consequentemente Também registar a aposta Começa então Para o Braga Shakhtar Rodrigo Por ti Tens alguma coisa Não Não tenho Diogo Sim eu tenho Tenho o Amas Marco Já que está muito forte Principalmente ofensivo E a cria o Braga Necessitando E em casa Acredito que possa vencer A marcar Peço desculpa Não mas Marco Que ela é valiosa Está registrado Rick Não tenho nada Capo Agora peço-vos Rodrigo Para a Liga Europa O que é que tens O que é que te recomendas Para a malta ir Espreitar essas Eu estou em Apoel E Olimpiakos Apoel Azenzera Ok Sassuolo Gank Sassuolo E MT Sim Ambas marcam Ambas marcam Isso Calma Deixa eu virar Aqui eu estou No Zoria Zoria Sim 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 O grupo do Knight Eu estou 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 Fazendo umas aulas De Ucraniano Eu estou No Zoria Mais 1.75 O Asia Handicap Ora Zoria Handicap Asiático Mais 1.75 Isso E é o Zoria Com quem? Manchester United Manchester United Manchester United Mais? Eu estou Na vitória Da Inter De Milão Sim E é com quem? É com o Sparta Praga É em casa Do Sparta Praga Não Não Na casa Da Inter Inter Sparta Straga Ok E minha última aposta No Salzburg Schalke Ambas marcam Salzburg Com Schalke Schalke E vocês Ambas marcam Isso Muito bem Iogo As tuas Para além De ambas marcam Do Braga Schalke Tenho Aze Alkmar Contra o Zenit Aze Alkmar Contra o Zenit Eu estou De Drone O Bet No Zenit A 2.36 Por isso Está alto Mas acredito nisto É o último jogo Do ano Para o Zenit Depois Bom Natal E boa passagem de ano As pessoas jogam para o ano Para o Março É Sim Nem sei Sei que é para o ano Sim 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 O Alkmar O Alkmar Precisa Porque o Está à frente do Maccabi E do E do Drone Mas um deles vai ganhar pontos Precisa O Alkmar precisa Mas eu não acredito que vençam o Zenit O Zenit O handicap zero Está alto Quem quiser no Zenit Ganha um passo E o Zenit tem feito uns jogos Espetaculares para a Liga Europa Deus Zauria Manchester Ambas marcam 2.20 2.20 Tem que ir Vou no Zauria Vou no golo O golo do Zauria Também está 1.86 Mas fui no Ambas marcam Está mais alto É arriesgado Mas eu vou E só tenho mais um Que é o Southampton Contra o Apoel Bercheva Agora Southampton Southampton O Apoel Bercheva Bercheva Aí vai Eu vou no Southampton Menos um Fui no par Isto já deixou imenso Mas eu fui ontem Quase no par Menos um Precisa de ganhar E este Apoel Fora de casa Perde muita força E o Southampton Precisa E eu acredito Menos um Mais Eu só tenho mais duas Mas é Posso dar Não vais registrar Para a rádio Porque são aqueles Dois jogos Às sexta-feira Às cinco e meia Sabes Sim Podes só dar O bote Exatamente Força Sim Eu vou na segunda divisão Alemã Dois jogos O Dinamo Dresden Contra o Karlsruher Vou na vitória Do Dinamo Dresden Também está muito alto E o Düsseldorf Contra o Nuremberg Vou Over Dois e meio Ok Tipos para Pondês Liga 2 Certo? Exatamente Então tenho mais uma Que é para a final Da taça do Brasil Ok E vamos aproveitar a boleia Falta-se o Rico Claro O Rico Liga Europa Tens alguma coisa? Liga Europa não tenho Mas tenho aqui Para as Arábias Então Manda aí nas Arábias Mas Soletra faz sabor Que aqui o rapaz Está dificulando Diz lá Amanhã Tenho gosto para amanhã Todos os restos Primeiro O Musalal Com o Algarrafa Agora o Algarrafa Com Quem é a primeira equipa? O Musalal O MM E o Salal O Salal Sim E tu vais aí? Aqui vou no Tronobeta Algarrafa Eles estão numa excelente série Gosto bastante do Musalal Mas vou conferir aqui No momento do Algarrafa Está a passar um excelente momento Está com soluções Está mais ou menos organizado Embora continue a sofrer golos E acho que Vai ser decidido Mais nos detalhes Como o Salal Gosta de jogar mais defensivamente E por isso Acho que O Algarrafa Pode tirar aqui Algum partido Desses tilos De jogo mais Mais defensivo Do adversário O Rick O Caixinha Ainda é o tronador Do Algarrafa? É É E deve continuar a ser Ele deve ter uma cláusula qualquer Se não já devia ter sido Se ele tinha sido falado Para o México Não sei Ele ali também deve estar A ganhar bem Ele deve ter uma cláusula Qualquer E não deve ser fácil A desvincular Ainda para mais Ele está a fazer um bom trabalho Por isso Os árabes também Não vão dar de baratas Mas sim O empresário Até andou a pôr notícias disso Depois vou no clássico Do Qatar Que é o Algarrafa Com alçado E vou no over 3 Queria over 3 Mas acho que isto Já criou bastante Deixa eu saber Quanto é que está Ainda vale a pena dar isso Vais nunca? Foi aquilo Está a 1.70 Pode ser Fui mais alto Mas ainda está aceitável Vou over 3 neste jogo Esta é a equipa Do Oswaldo Ferreira Contra a do Laudrup Equipas com problemas defensivos Ainda para mais Um dos estrangeiros Defesas do Algarrafa Algenos e o nosso Mais dificuldades De santo ver Na equipa do Algarrafa E depois ataques Eles chafam-se bem Tem o Sori O Tabata Sérgio Garcia E o Alçado também Está bem treinado Pelo Oswaldo Mas continua Poder o Tabata? Sim O Qatar e brasileiro 60 Mas ele joga muito bem Ainda faz a diferença Jogou no Santos? Jogou E quem está ali no Qatar Também que faz a diferença Acho que ele era do Santos O Madsen Aquele baixinho Está jogando no Qatar O Madsen A pegar no vinho Mas ele agora Nesta época está gordo O Gaspa Um gordo Baquinho gordo ainda É Aquele ano passado Ainda mexia na bola Este ano já está complicado Mas pronto Neste jogo Houve a 3 E Depois acho que tenho Mais um pouquinho Que o sexto Mas já digo Ao Qatar Deixa-me ser organizado Ah e tenho Tenho já habitual Isto já é um clássico Do Campeonato do Mundo Que é ir no Alcon O Campeonato do Mundo Clubs arranca Quarta ou quinta-feira De manhã E É o Kashima O campeão japonês Que não tem Tado nada bem Nesta segunda fase Mas lá ganhou a final Ao Eurored Também é um clássico Eles escambarem No final E Pá Eles são uma equipa Mais de contra-ataque Esta equipa Embora não siga muito O campeonato japonês Tenho assim Uns leves que vou vendo Por aí notícias Eles são uma equipa Mais de contra-ataque Pá E o Alcon É aquele autocarro Que vai aos campeonatos Do mundo todo Por isso Acho que eles já estão Há uns dias no Japão E vão complicar a vida De certeza Como têm complicado sempre Por isso Vou no AH Mais um e-mail Do Do Alfa Do Alcon Está a 1,80 Acho E isto vai cair Parece Joga lá Aquele João Moreira Aquele ponta de lança Acho que sim Eles têm comprado uns espanhóis E não sei o que Estão uma equipa Ainda mais experiente Eu estive a ler Umas declarações Do treinador deles A FIFA Dizem que É difícil repetir O que fizeram Há um ano Ou dois Em Marrocos Mas que a equipa É muito mais experiente Do que era Há dois ou três anos E é mais ou menos A mesma base Com mais experiência Por isso No mínimo Vão fazer a vida complicada Ao K Enquanto o Rick Silva Volta às notas Vamos aqui Ao nosso live E vamos aproveitar Aqui O que vão dizendo O Mr. Hap Diz Legis e Sporting Ambas marcam Diogo com a neve A bola escorrega melhor Leverkusen Mónaco O impacto Será Vão as equipas Para não parecer mal Não ficar 0 a 0 O 1 a 2 Diz que lhe parece Mais real Também concordo E o Bora Não sei Depende da equipa Que levar lá Porque também Se for lá Com as escudas linhas O Bora Que tem mais dificuldades Everton diz Real Dortmund Real vence Até vou no Real Indicap asiático Menos 1 É lá Sabe alguma coisa Que a gente não sabe Mr. Everton diz Diongo registrou Há um e-mail No Totas Tem valor Liga Europa Diongo boys Indicap asiático Menos 65 Saudade Indicap asiático 075 Ganha e apura-se Mazaró diz Boa noite Diretamente do Estádio da Luz Carrega o Benfica Olha aí está Mazaró Por acaso fiz-te o convite Mas já vi que Não podes Porque Estás Estás num sítio importante Estás num sítio importante Pá olha Sofre Torce para a gente E Que tudo corra bem Esperemos lá Os Benficistas Claro E outros Estão lá Estão lá Espera que a gente Para que o jogo Estão esperado Bem Adiante Estáço do Brasil Grêmio Atlético Rodrigo Sei que dá vontade De apostar outra vez Das equipas brasileiras Por tudo o que aconteceu Eu pelo menos Fiquei assim um bocado Magoado Sobre tudo o que aconteceu Com a equipa Da Chapacão E eu que segui esta equipa Desde a Série B Claro Perdi um bocadinho O Norte Quando entrou Na Série A Que não o sigo tanto Mas O que é que tu achas Neste grêmio Atlético Para a Taça do Brasil Muito bom Está tendo Uma reação Aqui no Brasil Tem gente Que está Genuinamente triste Aqui no Brasil Mas afinal Estás no Brasil Não estás Não E tem gente Que não se aproveita Da situação Para tentar Alguma vantagem Que é o caso Do Internacional Eu não tenho gostado Nada das declarações Seja da diretoria Do Internacional Ou dos jogadores Falando Eles estão Doidinhos Para o campeonato Ser encerrado Para depois Eles questionarem Questionarem o rebaixamento Serem rebaixados Mas o Grêmio E o Atlético Realmente Estavam genuinamente Desanimados Para fazer a final E não era Não era demagogia Realmente Eles estavam Estavam com vontade De não fazer Mas é É obrigação De qualquer forma A vantagem Que o Grêmio Abriu Lá no Lá no Lá no Mineirão Foi absurdo E não só a vantagem Foi o futebol Que o time apresentou Só que nesse inteirinho Teve um negócio engraçado O Roger assumiu O Atlético Mineiro Se eles lembrarem O Roger Era o antigo técnico Do Grêmio O cara Que montou Esse time Que montou Esse elenco E apesar De ele não Assumir claramente Que ele está Influenciando A escalação Ele Ele tem dado Vários treinos Com o cara Que vai comandar Porque teoricamente Ele só vai assumir Depois do final do ano Mas ele está ajudando Mas ele está ajudando bastante E eu acho que o Atlético Mineiro Tem mais do que O que mostrou Naquele primeiro jogo Onde foi dominado Foi 3x1 Podia ter sido mais Eu acho que assim O Atlético Mineiro Não vai conseguir reverter A vantagem do Grêmio Mas eu vou de Atlético Mineiro Ganha um empata Que eu acho que O Atlético vai conseguir Fazer um bom jogo Um jogo melhor Eu acho que nesse momento Mais do que o título Que está Bastante distante O importante para o Atlético É conseguir mostrar Apagar a imagem No último jogo Que ficou muito feio Talvez um handicap asiático Mais maior para este jogo Isso O Atlético Azeu mais O Ganho de lá Azeu mais Já tínhamos falado Rodrigo Não é mais mágico Também é uma aposta legal Uma aposta que Eu acho que O Atlético Assumeu o interino Não é O Marcelo Oliveira Foi despedido Foi do interino Por acaso Já ganhou uma taça Nestas condições Com o Vasco Estive a ler isso E Tem que ir para cima Acredito muito neste ataque Do Atlético Mineiro Que eu gosto Quanto ao Grêmio Também Acredito que posso a fazer Em casa Vou dar mais mágico Está Rengem o intento e tal Está muito bom Muito bem Entretanto já Vou despoir Fica E também para o Nópolis Enfim Ederson Lidlove Almeida Almeida vai jogar no lateral esquerdo Luizão Rubens Mede Feija Pizzi Sálvio Servi Bronsal Guedes E Guimérez Estranhamente Mede Não mete lá O Coutinho Pensava que era Mede Também eu Mas olha É uma oportunidade Ao Guimérez Acho bem Por um lado Do Nápoles Vai jogar em 4-3-3 Issa Issa Abidol Colá Bally Golã Armcic Diarrá Alain Calerron Gabindani E Insigne Os onços Das duas equipas Daqui a pouco Vão entrar em campo Amas Marcos E Atlético Andi Cap Asiático Mais meio Para a final Da Tração do Brasil Grémio Atlético Agora Peço-te Rico Para me dares Aquelas Que foste A tua cábula Só vou dar mais uma O resto Ainda está na dúvida E só dizer que O Leicester Não trouxe Limani Marres E Vardy Isso tanto fora Do Dragão A que eu tenho Agora para fechar É o Banias O Alnazro Banias contra quem? O Alnazro Alnazro Da equipa Do José Gomes Que já foi despedido Uma vez este ano E com jeitinho Ainda faz o Isto qual é a liga deste? Emirados Ele já foi despedido Alali Da Arábia Saudita E aqui Vou no over 3 As duas equipas Estão com Imensas baixas Na defesa E tem Jogadores de qualidade No ataque Del Barrada Que era do Marzalha De um lado E Coco Petroip Larry Bay E por aí fora Por isso Não consigo Aqui ir Em alguém Por causa das defesas Se não Talvez aproveitasse o Banias Que está Numa de subir Mas golos Acho que vão acontecer Por isso No mínimo 3 E para não haver 3 Estão a 70 Estão a 75 E do resto Não tenho mais nada Tenho Mas depois vou deixando No registro Mas ir agora É muito cedo ainda É Muito bem Ficámos então Assim Conversados Para outras ligas Pergunto Rodrigo Tens mais alguma coisa Diogo também Estendo a pergunta Também a ti Eu não Não tenho nada Eu também não Muito bem Vou passar aqui Um bocadinho A nossa live A ver se mais Alguém O tito Do justiça Monsorot Também diz Que acredita no Rostov A marcar Diz Mr. Everton Monsorot Chegar Deves ajoelhar Perante o Bispo Do Benfico E receber a benção Clube mais sagrado Do Benfico É só o Atlético Que é uma religião Mas que não tem bispo Everton diz Notícias da RTP Há 3 horas Mário Gomes Falha jogo Do Borussia Dortmund Com o Real Prolusão Mr. Everton diz Ricks Marivardi Marivardi E a Santíssima Trinidade Do Leicester Venham de lá Os Miúdos Relativamente ao jogo Do Porto Mas amanhã Poderá saber Se isso apreceito Na altura De eles entrarem Em campo Mas se não vieram Não vão jogar Certamente E também não pode ser Os Miúdos Qualqueres Porque não podem Eles têm que estar inscritos Então Gesta saber Pelo menos lá O Japones Mas há sempre falo isto a ver Que Quase toda Toda a equipa de Júniores Pode jogar Mas não é só por Uma por lesão Não é só por lesão Ah isso não sei Sei que Sei que há sempre Uma inscrição Da lista A E a lista B E a lista B Normalmente são os Júniores Quase todos Que Podem participar Não sei Eu só preciso Ir lá Em caso de Lesões Pois isso já não sei Acho eu Eu acho Eu acho que Todos abaixo de 19 anos Estão automaticamente Inscritos Acho eu Inglaterra Ok Tenho certeza O capo Fica aqui Sempre a descobrir Coisas lá Mas pronto Pelo menos Não deve ir aquele Japonês Ou rico Como é que ele se chama O Kazaki Esse gajo também Costuma marcar Os golitos O gajo é raçudo É pequeno É rápido Fez o do Porto Se for apanhar Aqui contra o ataque Não se estou a falar Ou gostar de algumas marcas Não sei lá Mas acho que Ainda assim Este ao do Porto Não faz sentido Pois não Não faz Para a importância do jogo Também não faz sentido Se quiseram dar A favorita ao Porto Mas metam para aí Um 60 Um 50 Mais que isso Acho que já é Não é o Barcelona Cá do sítio Pois também reventavam Com os buques Também Esse lado Mas eu acho Que isto vai subir Não sei se não vai ser tão fácil Pois Eu acho que este ao Vai subir A partir de um 60 Arriscava de caras Aqui em Porto Sim Por isso também Os buques A saldo aguardarem Em um investimento Seroso Sim Também acredito Mas não sei Mas acho que o jogo Não vai ser Não vai ser pera doce Porque se tu colocares A odd No money line A um 50 Mesmo que tu vás E tinha valor A um 50 Acho que tinha valor E o jogo Pode acabar empatado Quer dizer Não sei O Porto Com tanta dificuldade Em marcar Como tem vindo a apresentar Sim Claro Também não sei Se a odd Não está assim Tão demasiado Para mim Não digo eu Mas pronto Mas não sei É o que tu dizes É o que tu dizes Comportamos Ou é só Tentar perceber Tentar defender A saúde Claro E é o que tu dizes Eu também sei Essa malta toda E o pessoal Que marca no Leicester Ainda mais ajuda As casas A vir em cá Mais para baixo A probabilidade E ajuda bastante Os bookies Neste caso Sem estes jogadores De topo A não vir E sequer Nem sequer viajar Normalmente Não podia haver a dúvida Mas nem sequer viajar Bem maldinha E hoje Acabamos mais cedo Acabamos quase 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 à hora Champions E foi curta Também é o facto Que Havia muito mais Para falar Assim houvesse Mais jogos Que pudessem Ter valor Para nós apostarmos Nós sabíamos Que havia dificuldade Nisso Eu próprio Não consigo dar Tipo Eu ainda tentei Aqui ouvir Os meus colegas De rádio Tentar esticar Aqui um bocado Epá Não consigo Eu acho que isto É tão imprevisível Porque eu não vou fazer Mesmo Eu nesse aspecto Sou coerente Quando digo aqui Que na rádio Que vou Vou E vou mesmo Epá E quando eu vou Não vou Provavelmente Aproveitar alguma coisa Em live Se estiver A pelo jogo Muito dificilmente Poderei entrar Antes Em alguma coisa Provavelmente Espreitar aí O que se vai passar Aí durante a semana Nas Argentinas E nos Paraguaios E tentar ver aí Alguma coisa de valor É pena não haver Championship Aqui a meio da semana Porque normalmente Eu costumo dar lá Os toques Mas este Curiosamente Este meio da semana Não há championship Mas pronto Foi o trabalho Que nós conseguimos arranjar Eu também estava A ficar um bocado Apreensivo Porque no início Da emissão Só tinha cá O Diogo Mas depois Entretanto A boa notícia Do Rick E também A boa notícia Do Rodrigo Agora mais perto De chegar até nós Vou então Vou então Por fim Desta emissão Vou passar a palavra Aos meus colegas De rádio Mais uma vez Peço desculpa Aqui pela Pela minha voz Pela minha constipação Mas lá está Nem as gripes Nos deitam abaixo Começo por ti Rick Eras o último Mas agora és o primeiro Rick Desejo boa sorte Às equipas portuguesas Às nossos tipos Sobretudo E até sexta Se queres tiver Se não estiver Um bom fim de semana A todos Obrigado Rick Mais uma vez Para tu disponibilidade Mesmo em cima da hora Mas já parece sempre É sempre bom Ter-te aqui contigo E eu Também queria mandar Um abraço ao Rick Ao Rodrigo Bem-vindo Bem-vindo de volta E a ti Ricardo Mais uma vez Agradecer o convite E boa sorte a todos Sim Não é por lá Tu tens Ficado no red Que não voltavas à emissão Vais ao trono Mas pronto Mas isso é outra coisa E não te esqueças Tens uma cerveja Para pagar ali Ao Rodrigo Ele agora está cá Vai cobrar isso tudo Preparem-se Não vês ao porto Rodrigo Não vês ao porto Rodrigo Vamos ver Olha só Já é um convite Já está te convidando Eu vou Vies ao porto Diz qualquer coisa Tá bom Pode deixar Rodrigo Fala Espero que estejas gostar de Portugal Eu sei que deve estar ali Há pouco tempo Nem senti esta brisa Como deve ser Não Ainda não Ainda não Mas Tá legal Tá legal Mas sexta-feira Estão aí de volta Estão aí de volta Ok Eu já estava na Europa Segundo Jorge Jesus Mas agora eu estou de verdade Então Compasso a partitura É É verdade Então Vamos lá Mais uma semana De lucro Vamos ver Se a gente volta No verde Ok Um abraço pessoal Obrigado Uma boa estadia Espero ver-te em breve Claro que a gente vai cobrar Essa Essa Esse encontro Para além daqui Da distância da rádio Vamos tentar encurtar isso O mais rápido possível Na minha parte também é tudo Muito obrigado a todos Que participaram A Everton O Mossoró A P. Martins Que nos ajudou a esclarecer Aqui esta situação Também do Benfica E também Os Os jogadores Do Leicester Que podiam vir ou não Aqui o caso do Everton Aqueles que nos foram ouvindo Não fomos muitos Mas fomos cerca de 20 Ainda estão 14 a ouvir-nos Também o nosso Muito obrigado Perdão Mais uma vez Peço desculpa Mas a qualidade Aqui da minha voz Não é famosa Também já era grande coisa Não piorei mais a situação Mas lá está Sexta-feira Cá estaremos Para mais uma emissão Para antever Um fim de semana De apostas Atenção Temos aí Um Benfica Sporting Que vai merecer A nossa especial atenção E análise Dos nossos convívios Na rádio E daqueles que participarem Na aula Claro que está Por isso Um grande abraço Boa semana E cuidado com as vossas bancas Muito cuidado com estes jogos E até sexta Para mais uma emissão Às 18 Este é um conceito inovador Que vai revolucionar A tua forma de apostar Prepara-te No final Quem ganha És tu Aposta ganha O teu portal De prognósticos desportivos E a equipa Com a Ode mais alta De 5 Que está a dominar o jogo E é E vai ser E é mesmo O remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta ganha Está a chegar Aposta ganha O teu portal De prognósticos desportivos Está a chegar O novo podcast Aposta ganha O único Que te oferece As melhores análises Às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão Dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar A tua forma de apostar Prepara-te No final Quem ganha És tu Aposta ganha O teu portal De prognósticos desportivos E a equipa Com a Ode mais alta De 5 Que está a dominar o jogo E é E vai ser E é mesmo O remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta ganha Está a chegar Aposta ganha O teu portal De prognósticos desportivos Está a chegar O novo podcast Aposta ganha O único Que te oferece As melhores análises Às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão Dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar A tua forma de apostar Prepara-te No final Quem ganha És tu Aposta ganha O teu portal De prognósticos desportivos E a equipa Com a Ode mais alta De 5 Que está a dominar o jogo E é E vai ser E é mesmo O remate E o gol Prepara-te O podcast Aposta ganha Está a chegar Aposta ganha O teu portal De prognósticos desportivos Está a chegar O novo podcast Aposta ganha O único Que te oferece As melhores análises Às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão Dos melhores jogos Tchau 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 Tchau